Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, fala oi mozinho Olá gente, beleza? Chegando aqui no quiosque do Sidão, gente tá lotado Show com Jean, Luca e Ariano Não tem aonde pôr o carro gente, olha o tamanho disso aqui Ah mozinho, você vai ter que pôr aqui, a hora que alguém for sair, eles chamam lá no microfone Não tem lugar? Eu vou mostrar pra vocês, gente Infelizmente, eu acho que eu posso gravar 15 segundos deles cantando, né? Então é isso, gente Manda de afastar um pouquinho lá que eu vou entrar com a piccata ali, ó Aí eu vou fazer ele aqui Gente, então, vou mostrar pra vocês, quer ver um pouquinho? Bom dia, gente, nesse sábado maravilhoso, choveu demais ontem aqui, mas demais, demais, demais Estourou as barreiras que o mozinho fez e nós não tava aqui Então eu ainda vou descer lá na horta e ver o que que aconteceu Mas isso é pra outro vídeo, se é que eu vou gravar, né, gente? Então, na verdade, eu vim aqui só pra falar talzinho pra vocês Dizer que a gente se divertiu muito e que o Jean cantou bonito demais da conta E tava maravilhoso, maravilhoso E eu espero que vocês tenham assistido até aqui Eu vou deixar aqui de novo o link do comentário do canal da Aline, gente Família de tudo um pouco No primeiro comentário pra vocês irem lá conhecer ela Como eu falei, vocês ajudando ela, vocês se inscrevendo, me ajudando também Tá bom, gente? Então é isso Um super beijo, muita paz Até o próximo vídeo Desculpa por ontem, a princípio eu ter esquecido de colocar o link Mas depois eu coloquei, tá bom, gente? Então é isso, ó Até o próximo vídeo Tchau